Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de 50 fatos sobre mim que muitas pessoas pediram pra eu fazer Então eu demorei um século, mas eu consegui Então vamos começar, eu vou falar rápido, senão vai demorar um século, né? Meu sonho quando eu era criança era fazer o... Pena, meu Marcela Tumas, você está assistindo ao Disney Channel Minha cor preferida é vermelho Mesmo não tendo nada vermelho no meu quarto Eu fiz 7 anos de aula de ginástica olímpica, mas eu tive que parar porque não tinha mais aula e foi muito triste Eu já tirei foto com o Marco Luke, o Fábio Porchat, com a Ivete, com o Paulinho Serra, com o Kaique Brito, com o Dudu Azevedo Com o Lulu Santos, com a Ellen Jabor, com a Titi Miller, com a Nina do Nina Secrets E ela comentou minha foto e eu quase morri Com a Fabi, irmã da Nina, e com a Ingrid Guimarães As vezes eu penso as coisas em inglês Eu já quebrei a clavícula caindo da rede Quando eu era criança eu sabia todas as coreografias da Floribela, que era tipo uma novela Que tinha no Record, na SBT, sei lá E eu obrigava todas as minhas amigas a aprenderem as coreografias Que mal Minha princesa preferida da Disney é a Cinderela, e o filme da Cinderela também é o meu preferido Eu e minha amiga Lolo, que já participou de vários vídeos A gente sabe decorar a música e a dança do Peter Panda Pra chegar na trilha, ouça o guru E vai dançar igual ao Peter Panda Pule três vezes como o canguru Que é do filme S.O.S. Babá É alguma coisa assim E toda vez que a gente dorme, que eu durmo na casela ou que ela dorme aqui A gente canta essa música antes de dormir Eu odeio feijão, leite e Nutella Não me matem Eu e minha irmã, a gente sabia todas as coreografias do High School Musical E a gente ensaiava e gravava vídeos durante as férias Meu sonho é viajar pra Los Angeles Quando eu tava na segunda série, eu fui numa festa de aniversário E minha amiga me empurrou E eu caí em cima de uma menina que tava servindo os docinhos E ela derrubou todos no chão Quando eu não tô falando com alguém, ou quando eu não tô rindo Eu fico com uma cara séria E aí as pessoas acham que eu sou brava ou que eu sou chata, sei lá Porque eu fico com uma cara de brava, assim Eu não sei explicar, mas eu não sou brava Eu adoro cantar desde pequena Eu canto Eu sou brava ou que 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 eu sou brava ou de canto, mas eu parei porque era muito chato mas eu sempre gostei de cantar quando eu ficava tarde na casa da minha avó eu brincava de Ana Maria Braga e eu fazia receita, fingia que eu tava falando pra TV e o que eu fazia era leite com nescau quando eu era pequena eu achava que eu era furgue eu até sabia as coreografias dos clipes e eu apresentei num aniversário que vergonha eu tenho pavor de cobra eu tenho acesso de riso nas piores horas principalmente durante a aula quando eu fui no último show da Demi a gente ficou num hotel daí a gente foi tomar café da manhã e um cara chegou e começou a conversar com a gente ele ficava fazendo umas perguntas sobre o show e eu jurava que ele ia parar de falar e fazer tipo, vocês estão no programa eu vou levar vocês pro backstage mas não, ele só tava bêbado e ele roubou a chave do nosso quarto meus desenhos preferidos quando eu era criança eram Emily Alexander Castelo Rá-Tim-Bum e Ilha Rá-Tim-Bum quando eu tô fazendo prova e é de alternativa eu odeio quando dá uma alternativa seguida da outra tipo A, 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 C, C eu odeio e se eu precisar chutar alguma eu vejo qual que foi antes pra eu não chutar aquela eu não gosto de beber no mesmo copo que outras pessoas eu odeio ficar no vácuo no whatsapp nossa, eu odeio eu não gosto de secar o cabelo e quando eu seco eu demoro tipo uma hora porque tem muito as matérias que eu menos gosto são história e física minha matéria preferida é biologia toda vez que eu briso na sala de aula eu fico olhando assim pro nada daí toda vez eu tô olhando pro lugar e a pessoa olha daí parece que eu tava olhando pra ela fazia um tempão parece que eu sou tipo fico olhando pra pessoa mas não é minha personagem preferida de Little Liars é a Hannah eu choro em filmes principalmente em Rei Leão eu chorei em Operação Big Hero eu chorei no filme da Cinderela o novo eu chorei em Marley Hill quem não chorou em Marley Hill? meu brinquedo preferido era Polly eu tenho as coisas até hoje que eu não tive coragem de dar quando eu era pequena eu escrevia num diário e teve um dia que eu li o diário da minha irmã e eu escrevi no meu diário assim eu li o diário da Fer daí no dia seguinte ela veio brigar comigo porque eu tinha lido o diário dela ou seja ela leu um biô uma vez quando eu tava no pré eu tava com o dente mole daí eu fui comer pão e eu engoli o meu dente aí eu fiz minha mãe pegar uma luva e mandar a professora do pré procurar meu dente quando eu fosse no banheiro eu tinha um copinho de bochechar quando eu escovava o dente daí um dia ele caiu na privada e eu implorei que meu pai ia até o lixão pegar o copo de volta porque eu queria muito ele quando a gente era menor a gente sempre fazia apresentação de natal e era eu, minha irmã e meu primo a gente apresentava todo ano umas quatro danças e a gente cobrava 25 centavos pra quem quiser assistir meu tipo de batom preferido é mate eu sou viciada em jogar just dance e eu sei várias coreografias de cord tanto que eu danço eu sou apaixonada no Kian do canal Kian & Jaycee eu assisto os vídeos do Sacone Jollies todo dia pra quem não sabe eles tem um canal que eles postam vídeo todo dia eu quase chorei assistindo o show dos golfinhos no Sea World uma vez quando eu fui viajar com a escola no quinto ano eu fui no banheiro do ônibus e daí a porta abriu e todo mundo viu uma lagartixa já subiu no meu braço enquanto eu tava tomando banho quando eu fui no show No Direction a gente brigou com uma velhinha que tava na nossa frente porque ela falava que a gente tava empurrando ela mas a gente não tava empurrando ela nesse mesmo show a gente ficou umas sete horas assim até o show começar lá na fila e daí eu tava com muita vontade de fazer xixi muita vontade de fazer xixi daí começou a chover eu falei essa é a minha hora e eu fiz xixi aqui na casa meu sonho de consumo é ter uma pargata da Chanel que coisa maravilhosa se alguém quiser me dar tô aceitando eu odeio quando alguém reia em mim com a mão molhada meu lugar preferido pra viajar é pra praia eu já fiz aula de surf uma vez e toda vez que eu vou pra praia a gente leva prancha e eu tento surfar eu caio a maioria das vezes mas o último fato é que eu demorei umas três semanas pra conseguir escrever 50 frutos então é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado dos 50 fatos sobre mim deixem nos comentários qual vídeo vocês querem ver pra próxima semana e então é isso espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos